E o Fred de Silveira, ei Fred, tá do jeito que pediu a Deus, hein? É queijo? É queijo, Oloares, olha que delícia que prepararam pra gente aqui. Você pediu pra eu fazer um pratinho, parceiro? Só que o prato veio mais caprichado do que eu esperava, olha isso aí, ó. Pra você que tá em casa, olha o tanto de queijo, cara. E aí, Oloares, o prato que você me pediu tá aqui, ó, preparado. Você falou um pratinho pequeno, então eu fiz um pratinho pequeno e eu peguei o fundo, que é mais fácil pra botar comida e cabe mais, claro, né? Então aqui, ó, feijãozinho, tropeiro, um arrozinho, o pessoal preparou pra gente aqui. E eu tava batendo um papo, Oloares, sabe qual que é a maior dificuldade que eu encontrei aqui nessa casa? É fazer essas muñecas lá a boca, ô muñeca que conversa. Ôs muñeca que conversa, essas aqui. Agora, agora há pouco, nós távamos batendo papo com elas aqui, Oloares, e eu fiquei impressionado com a organização, porque é muito bem organizado. Isso serve até de exemplo pra gente, pra quem quer viajar, e também quem quer se organizar pra viajar, dá pra organizar. Aqui é tudo pobre, meu filho, juntou dinheiro o ano todinho. E conseguiu vir, né? Juntou. Inclusive, você falou que tem dois aí que não veio, é pai e mãe. Meu pai e minha mãe, é bom eles colocarem a cabecinha no travesseiro e refletir, né? Seu reinado, dona Vilma, né? Não quiser. Não quiser, faz um charme. Eu não sei se tinha que mandar um helicóptero buscar, será? É, o ano que vem eles vão ser os meus a chegar, né? Tudo rico. Vem cá, meu filho, esse aqui vem cá, vem cá. Oloares, esse aqui faz horas que tá me esperando aqui, porque ele quer dar um recado pra você. Vem cá, tá ao vivo, meu filho, vem aqui, vem. Ele quer mandar um abraço pro Claudio Silvestre. Chega aqui, sou atleticano, você é atleticano roxo? Sim. Como é que tá o teu time na categoria aí? Tá em décimo lugar. E aí? E não pode gritar, vila? Não. Por quê? Porque aqui é dragão. Fred. Ai, oloares. Ó, pois é. Fred, peraí, 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 peraí. Você viu? Deu em mim. Hã? Ó, continua sentado aqui, eu quero que você faça uma pergunta. Já que você tá analisando, você tá no meio das mulheres aí, é o seguinte. Quando... E serve até de lição, viu, Tayron? Isso que eu vou perguntar aqui para o Fred. Fred, eu queria que ela, né, a nossa amiga aí, explicasse o seguinte. Quando a gente viaja em grupo, normalmente assim, um quer passear, outro não quer. Um quer carne, outro quer bovina, outro quer suína. Um quer água, outro quer refrigerante. Como é que faz para não ter confusão num cardápio, por exemplo, ou numa hora de um passeio? Como é que é definido isso para evitar? Porque sempre tem aqueles líderes que falam, tem que ir para onde eu quero. Ah, eu não gosto desse lugar, eu não vou. Como é que faz para não ter confusão? Vou repassar a pergunta. Elas não cadam um minuto sequer, meu irmão. E aí... Olha lá. E, ô Luares, deixa eu te contar. Antes de eu perguntar, olha o tanto que mulher interessante. Eu falei assim, ao vivo, elas passaram cinco minutos sem respirar. Segurando a barriga. O Luares quer saber o seguinte. Ele perguntou aqui, vou te repassar a pergunta. E ele quer saber o seguinte. Num evento como esse, que tem muita gente, tem um... Por exemplo, nós temos... Quem que não come carne? Cadê? Aqui, ó. Não come carne. Ali, ó. E aí, como é que é para organizar isso? Por exemplo, tem um que quer ir para a praia, outro não quer. Um come carne, outro só come frango, outro não come carne de jeito nenhum. Tem esses conflitos. Como coordenar tudo isso? Ah, não. Chega um momento que chegou aqui, aí cada um por si, né? Vai lá, se vira. A gente tem todo um cuidado. Ah, não mistura aqui um torresminho, um feijão, não. Que eu falei, eu não come. Tira antes, mas elas já são organizadinhas, elas já trazem, assim, as matulinhas delas, já com a comidinha separada. Cadê a que não come carne? Chega aí, chega as duas que não come carne. E quem não come carne tem um tempero delicioso. Ela faz só no olho, Aloares, só no olho. Deixa eu mostrar para ele, deixa eu mostrar para ele. Vem cá, Aloares, ó. Peraí, deixa eu mostrar para ele primeiro aqui. Ó, Aloares, ela não come carne. O que que é isso aqui? Carne de jaca. Carne de jaca, Aloares. Já parece frango isso? Parece, mas não é. Aloares, você conhece? Conheço. Deixa eu ver. Posso comer aqui? Pode. Olha aí, ó, você que está em casa. Carne de jaca. Parece frango isso aqui, deixa eu comer. Parece carne, tem a mesma textura. É o frango? Vegano. 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 Agora me conta, quase tudo tem derivado animal. Como é que você faz com isso? Conhecimento. E atrás, tem, tem, aqui mesmo tem proteína, ó. Tem a chia, tem semente de granola, semente de girassol, a soja, ela é proteína vegetal. Ou seja, aqui ninguém passa aperto, cada um se vira. Não. Tem proteína vegetal e tem proteína animal para quem ainda come. Agora, Aloares, elas estão, ó, elas estão duvidando. Come não? Aquela lá, ó. Agora, deixa eu contar um segredo aqui para você de casa. A senhora ficou dançando forró com a minha equipe aí, o seu neto mandou um áudio ali. Para que a vovó fica grudando nesses homens aí. O Arthur brigou, ele mandou uma mensagem, ele para. Eu não estou nem aí. Está nem aí. Nem aí. Vou dançar enquanto eu viver, eu estou dançando. Estou dançando. Estou dançando. Lindo e dançando mesmo. Qual que é o conselho que a senhora dá para o Aloares, que já está com 85 anos? Ser feliz. E agradecer muito a Deus ser feliz. Não tem tristeza na minha vida, só alegria. Aí, fala Aloares, ela está te ouvindo aqui. Estou apaixonada nesse acampamento. Acho que vamos sair a sábado, amanhã, sábado, né? Ô Fred, é o seguinte, outra coisa que a gente está falando isso, né? Ao mesmo tempo que a gente está se divertindo com a história, a gente está tentando informar vocês também que viajar em grupo é complicado. E o Fred já tomou o prato vegano, o prato comum, proteína animal, vegetal e tudo. Ô Fred, e na hora, por exemplo, de organizar o banheiro, a casa, aquela coisa toda? As regras da casa. Tem tipo assim, o horário de parar de fazer barulho, quem vai tomar banho primeiro. Como é que funcionam as regras da casa? Deixa eu contar um negócio para você agora. Vem cá, chega comigo aqui. Chega pertinho. Nós falamos que vínhamos para almoçar, só que a gente não falou que ia nos quartos. Vamos nos quartos para ver como é que é? Vem cá. Bora lá. Bora lá nos quartos. Vem. Vem comigo aqui. Vamos mostrar. Não, ao vivo. Vamos mostrar. Vem, vem comigo. Bora. Qual que é o primeiro quarto? Eu vou ver se elas são organizadas mesmo. Não, senhora. Não. Não. Vamos lá. Vem cá. Vamos mostrar se essas mulheres são organizadas. Olha aí, tem balãozinho rosa aqui. Vamos lá nos quartos. Eu não combinei nada com elas. Vamos não. Não. Eu vou lá no quarto. Eu quero saber no quarto. Vem cá. A governanta me acompanha aqui. Vem cá. Escolhe um quarto aí. Vamos lá. Vamos ver como é que é isso. Se vocês são organizadinhas mesmo, porque eu não combinei de vir nos quartos. Peraí, peraí. Não abre não. Ô, Loares. Nós não. Elas estão todas apavoradas. Olha a cara delas. Porque eu não combinei de mostrar os quartos. De quem que é esse quarto aqui? É o seu? É o de vocês duas. Vamos lá. Ô, peraí. Posso entrar aqui? Licença. Não, tá até organizado. Tá cheiroso. Organizadinho, ó. Rapaz, mas pra achar uma coisa aqui deve ser uma luta, meu irmão. Um tanto de coisa. Olha isso, Loares. Vocês trouxeram foi a casa toda? Quase. O que é que tem dentro dessa bolsa aqui? Vamos ver aqui. Vem cá, vamos fuçar. Tem nada que eu não posso achar aqui, não, né? Pelo amor de Deus. Fica à vontade. Aqui, ó. Vamos ver o quê? Posso olhar aqui? Bota aqui em cima da cama. Vamos ver o que é que tem na bolsa da mulher. Bota aí. Vamos virar. Vira, minha filha. Vamos ver o que é que tem dentro. Aí, ó. Ô, Loares, olha aí, ó. Batom, creme. Aí, ó. Maquiagem. Álcool. Vira essa aqui também. Menina. Ô, depois que você passa isso aqui, dá quase um centímetro de pó na cara. Não dá? Porque, olha o tanto de coisa. Não, é tranquilo. É só um brilhozinho e tá ótimo. Gloss. Agora, me conta um negócio. Esse aqui é o teu quarto. Tá organizadinho. Parabéns. Bate aí. Parabéns. Vamos no outro agora. Vamos no outro. Vamos, Loares. Tá nada combinado. Nada combinado. No quarto tem criança. Vamos no quarto tem criança. Vem. Vem. Aí. Aí. Vai. Vai. Elas estão desesperadas, porque nós não combinamos. Vamos lá, no quarto da Rejânia. Quarto da Rejânia. Vamos lá. Ó aqui, ó, Loares. Ó como é que é. Ó. Aqui é a da meninada. Eles botam as barracas aqui, ó. E aí, ó. Como é que faz, ó. Aqui é no improviso. Esse é o seu quarto. É das crianças. Esse é das crianças. Vem comigo aqui. Vamos entrar. Vamos invadir aqui o quarto das crianças. Ó. Tá organizadinho também. É. Guarda a calcinha, minha filha. Esconde a calcinha. Bota lá pra trás. Isso. Olha aqui. Esse aqui é o quarto das crianças. Tá organizadinho também. Tá bonitinho. O que é que tem aqui dentro, aqui? Esse quarto é das crianças? Ô, Loares. Ó o quarto das crianças. Meu Deus. Esse é o quarto. Esse frizz não é das crianças. Esse frizz não é das crianças. Não, era pra estar aqui. Não. Ô, Loares. Olha. A gente pegou eles de surpresa. Conhecemos os quartos aqui. Estão arrumadinhos. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Não tá bagunçado, não. E tá tudo cheiroso, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, assim, estão de parabéns. Nada combinado. A gente mostrou. Agora, tem que ter organização. Eu vejo que vocês cobram muito isso do grupo, né? Por exemplo, o copo. Cada um lava o seu. Cada um lava o seu. O copinho personalizado com o seu nome. Então, aí, a pessoa... Não dá problema. A pessoa já fica, opa, deixa eu lavar, porque se vê o copinho sujo, tem meu nome, né? O banheiro tá limpinho? Deixa eu ver o banheiro também. Deixa eu ver o banheiro, se o banheiro tá limpo. Pera aí, fica aí. Pera. Pera. Tá limpinho, vem. Tá organizadinho. Aí, deixa eu tampar o vaso aqui, ó. O banheiro tá limpinho, Luar. Deixa eu ver se a água é quentinha. Vamos ver se a água é quentinha aqui também. Pronto, o Fred tá... Vamos ver se tá tudo funcionando nesse negócio. Pera aí. Aê, água quentinha. Isso. Ô, Fred. Tem um quarto sobrando aí, eu vou vir morar aqui com vocês agora. Ô, Fred. Ô, Luar. Opa, cai não, meu filho. Ô, Luar, a gente mostrou aqui de surpresa. Eu quero até agradecer aqui a recepção do pessoal com a nossa equipe da Record TV. Que é isso, é diversão, é mostrar como que eles se organizam aqui. Vocês estão de parabéns. E o Luar já mandou avisar. Sábado ele vem pra cá, vem dormir aqui. Pode ser? Pode ser, Luar. Estamos te esperando, Luar. Pode ir até o cardápio, tá? E esse aqui, ó. Estão chamando pra eu conhecer esse aqui. Nossa, esse aqui é um quarto, é credo. O tamanho do quarto, ó. Aí, ó. Esse aqui é o maior que tem, viu, Luar. O Luar vai ficar aqui. Pode ser? Pode. O Luar, ó aqui sua cama, Luar. Eu volto com você aí, meu filho. Aê, aê, aê. Ai, ai, ai. Nossa. Tchau, Luar. Jurei que eu posso passar o pé sujo na parede. Obrigado, Fred. Um abraço a todos vocês. Eu jurei... O Fred. Olha aí, gente. A cor do pé do Fred. Eu pensei que eu não fosse passar o pé na parede. Ainda bem que não passou, né? Obrigado, Fred. Um abração pra vocês. A vocês que receberam a nossa equipe. É bacana, né? As pessoas... É tão fácil. A gente fica buscando coisas difíceis, complicadas aí. É tão fácil ser feliz. Você viu um grupo feliz, de várias gerações. Isso é muito bacana. Parabéns. E sábado eu vou estar lá em Aruanã, viu? Vou fazer o programa lá de Aruanã. Você que estiver em casa, acompanha. Olha, ó. Essas imagens foram gravadas agora há pouco, mostrando aí, né? Onde está o palco, onde acontecem os shows lá da Prefeitura, onde está a estrutura da Record também. Mostrando pra você como é que está aí o Rio Araguaia. Essa é a Praia do Cavalo, né? Também que a gente está vendo aí. Tem praia 1, 2 e 3. Esse que apareceu ali é o Aloares, que vai estar lá sábado. O que vocês estavam falando ontem da minha perna? Tinha alguém... A minha panturrilha. Ah, é? Eita! Não tinha observado. Ah, então, menos mal. Ó, até o sábado a gente vai estar lá, viu? Vai lá curtir com a gente. Obrigado.